Pessoas de sucesso acreditam no que elas fazem e investem na sua independência. Nós estamos no mês de dezembro, último mês do ano, e este é o momento ideal para você programar e decidir como você quer começar o ano de 2017. Por isso eu estou aqui para te fazer um convite, um convite muito especial para você criar a sua loja na Divitar. Uma loja que vai te possibilitar mais recursos, mais independência e com certeza muitas perspectivas. Na Divitar nós temos dois planos e eu tenho certeza que um deles é perfeito para você. E é muito, 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 muito fácil criar uma loja. Você entra no nosso site, escolhe o seu plano, contrata a sua loja e no máximo em 24 horas você tem acesso a todo o sistema para você configurar e deixar a sua loja perfeita. E claro, com todo o nosso apoio, porque a Divitar tem um suporte top de linha. Meu nome é Margareth, eu sou administradora da Divitar e eu vou adorar ver você por aqui. Vem, vem fazer parte desse time. Tchau! Tchau! Tchau!